Esse aqui é nosso parceiro Johnny aí, estamos com quase, estamos passando de 1.100 pessoas na live, saiu Johnny, jogou essa região aqui de Santa Catarina, mandar um abraço e um alô para vocês aí, gente. Um abração aí, rapaziada, conseguimos passar mais um aí, é um time forte, agora não perdeu nenhum, vamos ver se temos sorte aí que tornei, tem que jogar bem, levar sorte, pessoal. Virem essas fortalezas todas aí, vamos ver se a gente consegue jogar alguma coisa aí para a nossa cidade, com as amigas da região aí, parceiro que estão 100% ali, patrocinadores, essa galera aí, o pessoal está querendo. Dá uma compartilhada, aqui você não perde nenhum lance da sinuquinha, aonde tiver jogo a gente vai atrás aí para você não perder nenhum lance, aqui na mesa Selito e Johnny. Pessoal, canta a mesa e o número da pulseira. Mesa 17, mesa 17, o vencedor foi o 49. do que é? Dá, 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 dá. Dá, dá, dá para o Rafa, não, 52, 53, 15. Rafa está, está. Ô Rosavedra, eu não sei dizer então O Michael já foi mais cedo O Michael estava aqui desde Desde sexta-feira Então por isso que ele foi até mais cedo Mais o Baianinho Baianinho de Mauá Baiano Catrina, João Paulo Gladiador O pessoal está tudo aqui Jogão aqui do Sinuquinha, Johnny Representando a região sul de Santa Catarina Sim Leonardo O pessoal está forte, está tudo vivo João Paulo Baiano Catrina Baianinho de Mauá Estão tudo vivo no torneio ainda Daniel de Oliveira e José Alexandre Adriano Espera aí que eu tiro esse livro Mesa nove Daniel de Oliveira e José Alexandre Adriano Mesa nove Na mesa dez Nicolau Antônio Corrêa Neto Ô Férez, eu acredito que o torneio vai mais umas Mesa dez Mais umas duas horas de torneio Pelo menos foi o que a organização passou Estou intensificando agora Vou botar jogos em todas as mesas para ir rápido O que é o que a organização passou O que a gente vai fazer E o que a gente vai fazer Obrigado Raimundo por se inscrever no canal Obrigado a todo mundo aí Esse torneio é em Santa Catarina, tá gente? O torneio é, você tem quatro vidas, mas é disputado na seca O Johnny se defendeu muito bem aí agora O Celito tá com as bolas maiores, o Johnny com as bolas menores Só pra vocês conseguirem identificar melhor aí as maiores Ela tem essa bolinha preta com o número branco E as bolas menores, elas tem a bolinha branca com a numeração preta Pra vocês conseguirem identificar melhor Queria agradecer a todos A todos aí que estão se inscrevendo No canal Sinuquinha Santa Catarina Um canal pequeno, mas humilde Estamos trabalhando na luta aí pra cada vez mais ajudar A fortalecer e ajudar no crescimento da nossa sinuquinha Mas sempre juntos, viu? Porque o Madurinha não faz verão, né? Tem que estar sempre juntos Todo mundo se ajudando Pra todo mundo crescer junto Que bola que o Celito jogou O William e Catarina na mesa 2 O William e Catarina na mesa 2 Deixa eu ver aqui um pouco dos likes aqui Desculpa se eu tô esquecendo, tá? Rosângela de Curitiba, abraço Obrigado, Jean, pelo like André Ferreira Salve pra Vila, Ana, Jundiaí Boa defesa do Johnny, eu acho Acho que não passou o 10, gente Realmente não passou o 10, tá? Eu fui ali ver agora Não passou o 10 Bela tacada do Johnny aí Armando o jogo É verdade, Edson Parece que pro ano que vem vai ser assim, tá? Aí vai ficar melhor Campeão aí em torno de A premiação tá em torno de 10 mil reais Primeiro lugar acho que vai levar 5 ou 6 mil Acho que eu não me lembro agora da premiação O Jarbas do Sussinho Eu tava filmando ainda há pouco o jogo dele Ele ganhou, tá classificado aí pra próxima fase aí Eu tava filmando o joguinho do Jarbas Tá, o Jarbas tá no torneio ainda Isso, isso Realmente pro ano que vem Pelo projeto que eu tô sabendo, tá? As bolas vão ser de duas cores Justamente pra facilitar a live Pra facilitar a... Que vocês consigam visualizar Os jogos que ficam distribuídos na mesa Sim, Everton Torneio e termina hoje Espero que termine Eu tô desde sexta-feira aqui Não sinto mais nem a coluna As pernas, tá tudo dormente já, meu irmão Realmente Tô muito cansado Exausto E ainda vou ter que enfrentar mais Cinco horas de estrada de carro Pra ir pra casa Porque eu tô com saudade da família Por sinal Quero mandar um abraço aí Pra toda a minha família Pra minhas filhas Pra minha esposa Pra meu pai Minha mãe aí Porque Família é a base de tudo, né? Eles que dão força pra gente aí Incentiva a gente aí Pra tá continuando trabalhando Se não tiver a parceria O incentivo deles Nada dá certo Olha A tacada do Johnny Tá limpando a mesa, viu? Tá limpando a mesa Agora eu tenho a chance De jogar os cinco aí De repente pode até Cegar a branca aqui Pra pagar o nove Pra se defender, gente Eu acredito que é o que ele vai fazer Quer ver? Olha só Ele pode errar em branca agora Pode errar em bola Vai dificultar as coisas Pro Celito agora Celito vai ter que jogar Por tabela aí agora Aí, ó Celito vai ter que jogar Por tabela Pra poder sair do Do sinuca Se não Gente, eu fui ali olhar E nem lá Até lá embaixo Até lá embaixo Na tabela não passou, tá? Complicou um pouco aí Pro Celito Aí vamos ver o que que Vamos ver o que que Vamos ver o que que ele vai aprontar aí Realmente não deu Buxinha Mais uma vitória Ó, Buxa Rode onde? Aí, ó Grande jogo agora com o Celito Foi um jogão O Celito mata muito, gente Fortaleza De Santa Catarina Jony Papaguara Consegui buscar Que jogo Realmente foi um jogo difícil, gente Realmente foi um jogo difícil, gente Realmente foi um jogo difícil, gente Realmente aí Que partida do Jony Jogou muito bem agora aí Jony Papaguara 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 Tchau.